Olá inscritos do canal, seja bem-vindo, eu sou o Lênio e o assunto agora é o jogo do Grêmio e o Palmeiras. O Grêmio estava ganhando de 2 a 0, mas em dois minutos o Palmeiras conseguiu empatar porque tem um grande jogador que se chama Estevão. Comentaristas rasgaram elogios ao garoto, pode ir sim para a seleção brasileira, porque tem espaço lá na seleção. Um garoto que tem muita qualidade no chute, tem estrela, crédito ao ESPN Brasil. Já coloca pelo menos dois para cima dele, às vezes três. E mesmo assim, de vez em quando, ele vai, dribla dois, dribla três, deixa para trás, coloca os companheiros na cara do gol, faz golaço. Tomou empate por causa disso. O time não tomou empate porque o ambiente mudou e começaram a pegar no pé do Renato. Mas de repente poderia ter... Tomou empate porque o Palmeiras já estava em cima e pressionando, e melhor que o Grêmio naquela altura do jogo. Isso eu concordo, eu falei isso, falei isso, concordo. Vamos falar do Palmeiras, é isso? Abel Ferreira, então vamos lá falando, elogiando mais uma vez o menino Estevão. Eu já disse isso, desfruta enquanto ele está connosco. É o que eu vos posso dizer, acho que é um moleque que tem magia dentro dele. Espero que ele continue com este espírito de atacar e de defender, de nos ajudar a ganhar jogos. Por isso é que pagaram o valor que pagaram por ele, portanto, há coisas que nós não conseguimos fazer. Realmente podíamos ter aqui uma geração espetacular, construir uma equipa de ouro, mas infelizmente os euros e as libras falam mais alto. E vamos desfrutar. Números de Estevão. Deixa para trás, coloca os companheiros na cara do gol, faz golaço. Está jogando muita bola o menino, Natália. É, mas o cara diferenciado você tem que ter um jogador marcando e outro na sobra. Porque ele vai, inevitavelmente, passar pelo primeiro marcador. Porque ele é o cara do... O que está acontecendo? A gente tirar a tarja, a gente consegue ver melhor o menino driblando. O Gustavo Nunes deu até um reforço para o Reinaldo ontem. É, então, é muito nessa questão. O cara do improvável, o cara do diferente, você não sabe para onde ele vai. Se ele vai puxar para o lado direito, se ele vai puxar para o lado esquerdo. Se ele vai dar um drible, se ele vai cortar e vai chutar. Você não sabe o que ele vai fazer. Ele é um cara que você não consegue prever. E isso é o que a gente gostava do futebol antigamente. Esse cara da imprevisibilidade, do cara que faz algo extraordinário. Tem muita gente falando, nossa, tem muita gente emocionada com o cara. Tem porque está faltando muito no futebol brasileiro meninos como ele. Já são meio que podados na base a não ter essa criatividade, ser mais coletivo, mais do passe. Ele está fazendo tudo isso, Abel. Então, tem que desfrutar muito. E ajudando muito o time do Palmeiras. Muitos elogios para o Estevam e muitas críticas ontem para Rony e John John. Tem gente na fila pedindo desculpa para o Flaco Lopes. Ah, é? É. Mas um gol dele. Se não me engano, já tem quatro no Brasileirão, Flaco Lopes. E não é um titular, titular, né? É. O Rony, muitas vezes, joga até mais que ele, né? Mais tempo, né? E já fez um grande campeonato paulista. É a melhor temporada dele disparado com a camisa do Palmeiras. É um cara que tem contribuído muito. Do Estevam vai vir o Felipe Anderson, vai vir o Maurício. Não sei o que o Abel vai escalar esse time, mas o Estevam não sai. Não tem como sair. É difícil, né? Não tem como sair. Assim, me chegando todo mundo, para mim, é indiscutivelmente titular hoje. Assim, é um cara que está sendo protagonista nesse começo de campeonato. Até a gente estava debatendo ontem, se não me engano, de que são os melhores jogadores do campeonato. E o Estevam, para mim, ainda é o Pedro, acho que nesse início de temporada. Mas ele é um candidato, sim. Mas ele é um candidato. Ele se coloca como um dos protagonistas do campeonato e... Revelação, muito provavelmente, ele vai ser votado. Ah, provavelmente. Provavelmente vai ganhar isso daí. Tem um ano para o palmeirense desfrutar. É isso. Como? Não entendi. Tem um ano para o palmeirense desfrutar. E esse tipo de jogador... Isso, vai embora? E esse tipo de jogador, São Paulino, Corintiano, Santista, acho que todo mundo desfruta. Lógico que ele não vai torcer o Palmeiras vencer, mas a gente está falando de um talento geracional. Então, é bom vê-lo independentemente do time que você torce. Pelo que eu conheço do Prats, Prats já quer esteveu na seleção. Não. A Nath acho que levaria para a Copa América. Levaria. Eu quero. Você tem alguém diferente lá? Que está brilhando? Não. Tem o cara que faz o diferente, o Vini Júnior, que oscila em alguns jogos. O Rodrigo que pode fazer isso, fora isso. É, não, ele tem jogado muito bem. O Henrique que está no banco. Ele tem jogado muito bem e no Palmeiras, até pela exigência do Palmeiras, pelos títulos do Palmeiras, pela organização do Palmeiras, o Palmeiras está sempre jogando, jogo grande. Está sempre jogando partida decisiva, ou é Libertadores, ou é Brasileirão, ou é Brigando pela Ponta, ou é Clássico. E o Estevam tem resolvido e ajudado a resolver jogos desse tamanho. Não é aquele jogo que depois é meio água de salsicha que quase ninguém mais lembra. Não. É jogo assim. Pega 2x0 o Grêmio em Caxias. Ele conduz o time para empatar. Palmeiras e Corinthians. Ele joga muito bem. Então, assim, jogo assim. É jogo de Libertadores. Ele joga muito bem. Então, assim, é uma resposta muito boa para alguém que tem muito talento em curto prazo. Até nisso, o Estevam, em relação a outros, talvez, da idade dele, em outros times, obviamente, em outros contextos, não chama a atenção que ele tem chamado. Porque, além de estar jogando muito bem e criar muitas jogadas, ele também tem feito gols. Então, ele tem o drible, o talento e gol. E ponto. Isso, realmente, para o Abel Ferreira, é uma notícia encantadora, né? Até tem alguns amigos meus, Abel, que acompanham os jogos do Palmeiras. Eles compõem da vida que o Estevam não acaba a partida. Não tira, Abel! Deixa até os 49, os 50, às vezes 38, 39. O Abel Ferreira tira, né? Tirou ontem para colocar o Caio Paulista no final. Quando o Corinthians, ele saiu também, né? Mas é um jogador que está resolvendo muito, muito problema do Palmeiras. Muito jogo difícil para o Palmeiras. Ontem, ele conduziu o time para empatar o jogo. As participações dele com a bola, jogadas ofensivas do Palmeiras, todas foram muito importantes. Saíram gols, ele faz um gol improvável, um arremate fora da área. Você pode discutir que o Grêmio não acreditou muito, mas ele leva a bola, ele acerta um chute lá no alto para o Marquezinho buscar. Realmente, tem chamado muito a atenção. Tem resolvido jogos e problemas do Palmeiras quase toda semana. Tá bom, então vou dar a minha opinião. Já pode convocar nas próximas, agora não dá mais. Agora não dá mais. Próximas convocações eliminatórias, já pode convocar o Estevam para a seleção principal. Ou quem é que joga mais bola que ele? Jogador brasileiro. O seu silêncio fala muito, Prat. Pergunta de novo, vou responder. Pergunta de novo, vai, vai, vai. Quem é que joga? Qual é a pergunta que você fez? Não, eu fiz uma afirmação da minha opinião. Ah, tá. Próximas convocações, pode convocar o Estevam. Você falou tudo. Mas não está cedo? Não. Você disse tudo. Está cedo, nove e meio. Isso é verdade. Dribla, faz gol, faz golaço, ajuda o time. Precisa mais do que para ser convocado para a seleção? Passaporte. Está carimbado. Não, mas aí é só o ano que vem. Aí é só em julho do ano que vem. Jogar fora do Brasil? Você discorda? Ele é muito bom. Merece já? Não, agora que agora não dá mais. Pensaria com carinho. Nas próximas dá para pensar, não dá? Pensaria com carinho. O Prato quer que tenha 30 anos, o cara tem que ter 30 anos, ter 500 jogos já. Ou como dizem os treinadores, ele tem que maturar. Maturar é bom. É cedo ou já pode convocar? O Abel, talento tem que estar brilhando e tem que estar nos principais lugares. Para mim é isso. Se ele está brilhando, se ele é um menino que está fazendo diferente, tem que estar na seleção. A última seleção que a gente tinha, nós estávamos matando a saudade. Vendo Rivaldo, vendo Ronaldo, Ronaldinho, vendo Cacá, vendo Adriano Imperador. Era toque de classe. Roberto Carlos, Cafu. Não estou comparando ele a esses caras. Mas eu estou falando que hoje na seleção falta um brilho. Falta algo diferente. O que a gente esperava estar no banco. André Donque, quando acabar a Copa América, depois do segundo semestre, voltam as eliminatórias. Está certo? Correto. Certo ou errado? Correto. Segundo semestre, voltam as eliminatórias. Você acha que é cedo ou já podemos pensar em Estevam na seleção brasileira? Principal com Dorival Júnior. O que você acha? A principal é da corte. Eu acho que pode ser observado, sim. É um cara com potencial de começar a fazer parte. Eu não acho que ele já seja um cara para ser realidade na seleção. Chegar e virar titular. Acho que tem um processo de maturação. Boa, Donque. É verdade. O pessoal usa muito essa. Por exemplo, acho que tem jogadores... Até pela questão... A pergunta foi ser convocado. Não, ser convocado vai ser titular. Quem está falando que vai ser titular? Normalmente, quantos são convocados para um jogo de eliminatórios? 23. 23 ou 26, né? Para mim, cabe. Tinha uma pergunta para você no GC, Donque. Volta a pergunta anterior que o Donque vai responder. Já tem que ser... Não é essa, não. A outra. Qual que era? Olha aí, você. Olha lá. Qual que é? Opa, o que é isso, Donque? Você não estava esperando, não é? Olha aí, essa daí é... Vai, Donque. Essa é para completar. Eu quero ver você resolver esse problema aí. Quer que eu responda? Eu quero ver. Aí já é exagero. O Neymar jogava mais no começo no Santos do que o Estevam. Mas o Estevam, olha, para mim, merece já a convocação para a seleção. Pelo menos para estar no grupo de 23. Não, eu acho que poderia ser observado. Para eliminatórias? Ah, não tem muito jogador melhor, não. Como é que o jogador amadurece? Ele tem que estar no elenco. A Copa que o Ronaldo vai, a primeira, o fenômeno. É, não é que... Menino de tudo, mas tem que estar ali. Seleção é o quê? Os melhores. Exato. Não interessa se tem 17 anos. Olha o moleque jogando, gente. Quem que na idade dele jogava isso? Ah, não, é difícil. Os que estão lá, vai. Os que estão lá. Não, é difícil. São convocados, que jogam na Europa. O Martinelli, com 17 anos, jogava isso? Não. O próprio Vini Júnior, né? Nem o Vini Júnior jogava. Porque, assim, lógico, não estou comparando. A gente não sabe se o Estevam vai ser melhor ou pior. O Vini hoje é o melhor jogador do mundo. Mas eu acho que a cautela está muito ligada a isso, Abel. Porque, assim, uma coisa é a gente falar desse momento. De empolgação, de elogios merecidos que ele tem recebido. Outra coisa, eu acho que quem tem, talvez, uma cautela, pense assim. Ah, mas a gente só vê a coisa boa. Daqui a pouco ele pode ter algum problema. Daqui a pouco ele vai ser questionado. Daqui a pouco ele vai jogar mal. Então tem que aproveitar enquanto está bom. Mas, amigo, deixa eu te falar. Se o futebol dele regredir, tiver uma queda, ou ele não for tudo isso, ele não é convocado mais. Não há problema. Tem muitos que vão para lá, não rendem a dois, três copas, cinco copas e continuem? A maioria não. Mas vários que vão lá e não jogam nada. Ué, e continuam sendo convocados. Ou vai uma vez, joga mal e não é mais. Por que o menino que está todo mundo vendo que joga muito, que o técnico dele, que conhece muito, está dizendo que ele é diferente, está todo mundo vendo, por que ele não pode ir? Ah, eu sou empolgada, eu sou adepta ao futebol de outros tempos. Só a gente vê outras seleções do passado brasileiras. Você citou aí o Ronaldo, por exemplo. Mas seleções atuais. A gente está vendo na Espanha. E a Mal arrebentando. Na Mini e a Mal. Como é o nome do rapaz na Turquia? O Arda Guller. O Arda Guller. O Arda Guller. Mais uma grande... Não quer dizer que vai chegar lá e já vai arrebentar nos primeiros jogos. Assim, é. Mas se ele está entre os melhores, 23 que são convocados, ele já tem que começar aí, na minha opinião. Não, faz sentido. Agora eu respeito. Tem gente que acha, não, é muito cedo. Vocês estão empolgados porque ele fez três jogos pelo Palmeiras. Pode até ser. Fez 14. Agora, vamos... Ué? Não, ele fez 14. É, então. Agora, vamos ver. Chama. Ou vai chamar quem não está fazendo gol, quem não está jogando nada? Não, não acho não. Quem joga mais ou menos? Não, e aí, a gente, óbvio que, assim, né, a gente tem que colocar e ponderar muitas coisas, mas é só lembrar do jogo contra a Colômbia, né? A gente está falando do passaporte, então, meio que de ironia, mas porque isso acontece muito na seleção brasileira. O cara só é convocado quando voa, quando vai para fora. Estou falando que é o caso do Estevão, nem que vai ser o caso dele. Mas, Abel, a gente tem que falar que a gente questiona muito a qualidade do futebol. Eu sou uma das pessoas que questiona muito a qualidade do futebol nacional, né? O nível de competitividade, o nível de exigência. Só que se a gente pegar Brasil e Colômbia, tinham três jogadores de Premier League e bem nos seus clubes, não foram convocados à toa. E tinham três jogadores na Colômbia que eram jogadores do Brasil. Um, inclusive, não é nem titular absoluto. E um nem joga, que é o Rames. O outro é o Richard Rios, que joga o jogo sim, o outro o Abel... O outro era o João Ares. E o outro era o João Ares, que é titular no Fluminense. Incontestável. Então, assim... Ontem jogou... Acho que foi titular no Equador, o Kendri. Foi titular? Kendri Paz. Sim, Kendri Paz. Quantos anos tem? Mais o Prado. 17. Então, está jogando por quê? Porque ele tem 17 anos, mas ele é diferente dos outros. Por isso que ele está lá de titular do Equador, é isso. Se tiver 17 anos e não joga bola, tem um de 30 melhor, tem que jogar o de 30. Eu brinco da questão da Copa América, óbvio que não dava tempo, até porque ele está num processo, mas é o que você falou, segundo semestre tem eliminatório. Você põe o cara no grupo. Sente como ele se desenvolve. Devagarinho. Sente como ele se desenvolve. Às vezes ele arrebenta no 30 e você fala, pô, não tem como. Ah, não correspondeu, não é a hora ainda, está tímido, ou não repetiu na seleção que jogou no Palmeiras. Tá bom, espera. O que custa levar? Ou tem alguém que está arrebentando, metendo gol todo jogo, acabando com os adversários na seleção? Não tem, não. Não tem. Voltamos já. Rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com o nosso F300. Dá para tirar o chapéu para esse garoto aí que está jogando muito e é o melhor jogador do Palmeiras depois que saiu o Hendrik. Estevam está brilhando, fiz um golaço por cobertura. Encobriu o goleiro do Grêmio. O cara tem um chute certeiro e conseguiu empate no final. O Palmeiras quase virou o jogo ainda. E o Grêmio ontem estava jogando bem, mas infelizmente não conseguiu segurar o placar e saiu no empate. É isso aí, deixe seu joinha e até o próximo vídeo.